Bitcoin acabou, Bitcoin em queda, Bitcoin em bear market, dizem eles, quando nós temos essas notícias do mercado, como o SDT está sendo investigada pela milionésima, octagésima vez, desde que eu estou no mercado cripto, né? E temos aqui as manchetes, possível investigação nos Estados Unidos sobre o SDT assusta mercado e faz Bitcoin cair. Inclusive, abri aqui pra ler essa reportagem e ela não diz nada com coisa nenhuma. Governo dos Estados Unidos investiga criptomoeda Tether ligada aliado de Trump, opa, questões políticas, tá? Mas a gente já teve esse cenário de investigação sobre o SDT, sobre a Tether, né? Não é a primeira vez que isso acontece e sempre as mesmas historinhas, sempre o mesmo boatinho, né? Tudo sempre igual, né? Mesma coisa, ah, o mercado cripto vai cair. Por quê? Os Estados Unidos vão vender Bitcoin, os Estados Unidos vão despejar na nossa cabeça. A gente já falou isso aqui em outras análises. Mas como que eu posso falar em queda, pessoal, olhando este gráfico aqui, né? Esse gráfico semanal. Inclusive, essa semana estamos fazendo aqui uma barra ignorada. Eu já falei em outras análises sobre essa barra ignorada, sobre estarmos nessa região de liquidez para as eleições americanas, porque é uma região com muita liquidez. Muita gente vai comprar, muita gente vai vender. Porque rompimento de topo histórico, grandes players conseguem operar aqui nessas bases de preço. Mercado, pessoal, é liquidez. Mercado é soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Para alguém comprar, alguém tem que vender. É assim que funciona o jogo do mercado. Se a gente vai tentar sintetizar tudo que é notícia, se a gente vai começar a cair em todo o fomo, todo o food, pessoal, a gente vai ficar paralisado no mercado. Não tem como assimilarmos essa quantidade brutal de informações e boatos e análises, isso e aquilo, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Eu, particularmente, acredito que a gente está numa movimentação extremamente saudável e eu não vejo o porquê não romper topo histórico, nem que seja para buscar liquidez. Vamos pegar aqui, criar um cenário hipotético, onde Tia Kamala vença nos Estados Unidos, o que para o mercado cripto agora, no curto prazo, é péssimo, é horroroso. Mas como nós estamos muito próximos aqui de uma região de muita liquidez, até mesmo nesse cenário nós podemos ter uma alta forte para buscar estopar toda essa galera aqui e aí sim fazer uma movimentação de queda mais forte. Então por hora, pessoal, não tem por que a gente ficar trocando de cueca nas análises. Eu já estou falando que eu estou mais bullish já faz bastante tempo, porque na minha opinião agora é ou vai ou racha, tá? Então ou a gente realmente deslancha com o preço ou então a gente vai começar a queda mais forte, mas por hora não tem nada que me indique essa movimentação de queda no mercado. Para mim continua bullish, para mim isso aqui é uma barra ignorada. O que é uma barra ignorada, Agosto e Conte para mim? É uma barra que dentro de uma tendência de alta, ela simplesmente vai ser ignorada. Por quê? Porque ela é uma barra vendedora dentro de uma movimentação de alta que simplesmente não fez nada. Não perdeu o mínimo anterior, não deu continuidade, não foi um candle de reversão, ela foi ignorada pelo mercado. Correção de curto prazo para buscar liquidez, limpar aquela galerinha que gosta de dar uma alavancada no mercado de futuros. E depois disso ela é ignorada pela tendência e continua o seu fluxo normal, o seu flow de alta. Então por isso que ela é ignorada, né? Características de uma barra ignorada, pessoal. Normalmente ela não fecha abaixo de 50% aqui do candle anterior, né? É verdade que a gente fez uma sombra muito forte aqui para baixo, né? Pegando aqui a casa dos 65 mil dólares, mas analisando outros tempos gráficos a gente percebeu que foi uma busca de liquidez. Nós tínhamos aqui, pessoal, fundos anteriores que serviam como suporte ao preço, como por exemplo este fundinho aqui, este fundinho aqui, até mesmo este fundo aqui, mas este aqui foi defendido nessa movimentação e duas vezes, tá? Então esses pontos são imãs para o preço, né? Eu já expliquei outras vezes que conforme uma tendência vai subindo, o pessoal vai atualizando stop loss. As pessoas usam essas bases de preço justamente para colocar liquidação, colocar stop e isso chama a liquidez, chama o preço para baixo, tá? Então a gente conseguiu pegar essa liquidez aqui, defendemos essa liquidez que é muito importante, né? Continuo com a mesma análise, goste você continua com a mesma análise, ai que vídeo desnecessário. Não, não é desnecessário, pessoal. O que eu mais vejo hoje de produção de conteúdo é o pessoal trocando de análise o tempo todo. Aqui está todo mundo otimista, vai subir, nossa que maravilha, aqui no topo é só alegria, né? Aí o mercado dá uma corrigida normal, aí azedou. Não, realmente, veja, pontos de reversão, porque isso, porque... Tomem cuidado, que se acontecer isso, o Bitcoin vai cair para 60, não sei mais o quê. As pessoas criam na sua cabeça as ilusões também, de que não, não, não vou comprar agora, que não está errado, tá? Mas o seguinte pensamento, não, vou comprar agora, porque o preço vai cair, o preço vai cair lá para 50 mil de novo, e quando chegar aqui nos 50 mil, aí eu vou encher o carrinho. Sabe o que vai acontecer se o preço chegar realmente aqui nos 50 mil novamente, pessoal? As pessoas que estão falando que quando chegar aqui vão encher o carrinho, elas não vão comprar. Elas vão ficar paralisadas no mercado, com medo de tudo, com medo de todos. Ah, porque eu vi o meu influencer favorito, tá com medo. Ah, porque as notícias, ah, porque aconteceu tal coisa, ah, porque o Fed, ah, porque o tio Jerry, ah, porque a Kamala, porque o Donald Trump, ah, meu Deus, não vou comprar o Bitcoin. É sempre a mesma coisa. E aí não compram no fundo. Me diz como que você vai comprar barato se não for numa queda, pessoal. É contra-intuitivo, eu sei, mas é assim que as pessoas ganham dinheiro no mercado, comprando correções de movimento, tá? Então, nesse momento aqui, não tem nada pra se preocupar. Continua na mesma movimentação. Essa semana, nós vamos ter aqui um calendário recheado, tá? De informações que podem trazer volatilidade, começando na terça, a confiança do consumidor não impacta muito no mercado cripto, mas é um dado sempre bem interessante sobre o aquecimento da economia americana, né? Temos o PIB na quarta-feira, temos aqui o PCE na quinta e temos o tio Payroll, olha só, né? O Payroll, que na minha opinião são dados totalmente tirados da cabeça de um estagiário, né? Chuta um número entre 0 e 300. Aí o camarada chutou um número lá, eles colocam aqui no Payroll, mas não vamos discutir sobre isso. Temos também taxa de desemprego nos Estados Unidos e PMI. Mas eu particularmente acredito que a pancada mesmo, pessoal, vai ser as eleições, né? Isso aqui pode trazer volatilidade pro preço, é normal, muito, e vão começar a justificar um milhão de coisas, e faz aquela narrativa, aquela análise fundamentalista barra vozes da minha cabeça. Mas a verdade é que eu particularmente acredito que a pancada mesmo vai ser no dia 5. Inclusive, o Bitcoin pode já essa semana começar aquele movimento de precificação. Lembrando, eu não quero ver uma movimentação de euforia antes das eleições, tá? Então, antes do dia 5, antes do tio Donald ganhar as eleições, eu não quero ver uma pancada de alta muito forte. Por quê? Porque pode significar um Céu de News. Ust, me explica esse negócio de Céu de News. O que é Céu de News? É venda na notícia, pessoal. Compra no boato, vende no fato, né? Então, a gente não quer ver essa movimentação muito eufórica. Eu acredito que a gente possa ter uma movimentação de alta aqui, precificando, tá? A vitória do nosso querido tio Donald, mas eu não quero ver aquelas movimentações eufóricas, tá? Se tivermos movimentações eufóricas antes das eleições, tá? Antes, o que eu digo é, por exemplo, segunda, terça e quarta, a gente já começar nesse movimento aqui muito louco, pessoal. Cuidado que a gente pode ter um Céu de News. E aí, quando acontece o fato, né? Quando acontece realmente nas eleições americanas, a gente pode ter uma venda um pouco mais forte, né? Não acabaria com a tendência de alta, tá? Mas aqui no curto prazo talvez seja interessante realizar um pouco dos lucros aqui nessa movimentação e dá pra reentrar mais barato, né? A gente aproveita pra fazer um tradezinho no movimento. Mas isso aqui é um cenário supositório, tá? Supositório aqui que eu estou falando, mas vamos ficar de olho, tá? Movimentações de alta aqui não muito fortes. A gente pode até romper topo histórico essa semana antes das eleições, tá? Mas aí é, rompe o topo, dá uma voltadinha, né? Fica num movimento mais consolidado. Aí lá sábado, domingo, segunda-feira, aí sim, se a gente tiver uma movimentação de alta mais forte, eu não vou considerar sendo um céu de news, tá? Mas vamos ficar de olho. Qualquer coisa também eu vou passando a minha visão de mercado aqui pra vocês no YouTube, tá? Olhando aqui tempos gráficos menores, quatro horas, a gente já percebeu que a gente teve uma defesa muito forte aqui nessa região, tá? Inclusive agora isso aqui já virou uma base de preço um pouco mais consolidada. Então o melhor stop ainda continua sendo aqui na base dos 62 mil dólares. Já falei outras vezes, mas não custa repetir que foi o começo dessa impulsão mais forte de alta, tá? Então aqui foi smart money, né? O dinheiro inteligente, os grandes players que fizeram essa impulsão. Então caso a gente perca essa região, significa que eles não defenderam essa posição. E aí a coisa pode dar uma zedadinha, tá? Mas se você é mais agressivo, tá? Aqui já se torna um ponto interessante de stop, tá? Essa região aqui do 64, como já foi defendida anteriormente, fica mais interessante, né? Inclusive nesse momento de gravação do vídeo, pessoal, a gente começa a ver muita entrada de open interest. Preço subindo, open interest subindo, CVD subindo. Então tá bem interessante aqui pra esse domingo, tá? Movimentação por enquanto de alta mais forte. Eu não gosto muito de operar domingo porque a gente tem abertura da CME somente às 19 horas, tá? E aí até lá tem muita armadilha, muito trap, então pra fazer trade de curtíssimo prazo aqui não é tão interessante. Mas realmente me mostra bastante força entrando nessa movimentação. Na parte de liquidez, pessoal, a gente percebe que no diário aqui, né? Liquidez de futuros nas posições abertas de um dia, tá bem equilibrado. Mas se a gente passar aqui para os últimos sete dias, né? Na última semana, novamente os ursinhos carinhosos estão com mais dinheiro aqui para ser liquidado, estão com mais dinheiro na mesa. Inclusive essa região de 70 mil que anteriormente estava criando um gap aqui, né? Um vácuo no preço, já começa a encher de ordemzinha. Então a gente percebe que o pessoal está dando uma shortada aí no mercado de futuros, o que pode ser muito benéfico, né? Lembrando que um short possui o seu stop ou a sua liquidação a operação inversa. Então ela é uma compra. Então quando a gente estopa os vendidos, eles necessariamente criam mais liquidez, mais força compradora nessa movimentação de alta. E além disso, pessoal, estou de olho, tá? Estou de olho. O cenário, pessoal, o cenário ainda é do Bitcoin. O ciclo, eu ainda acredito que seja somente do BTC. Mas eu estou de olho em altes também. Por quê? Porque até aquele youtuber mais otimista, mais esperançoso, mais bullish sobre alt-season e altcoins já começa a capturar. Já tem muita gente aí largando de mão as altcoins, tá? E é nesse momento que a gente pode ter alguns repiques, né? Muitas altcoins estão afundadaças. E na questão de risco, retorno, já começa a ficar interessante, né? Exemplo, tá? Exemplos aqui. Para passar para vocês, nós temos a nossa queridinha Dog. Olha só como o Dog está bonitinho no 4 horas. Fazer um tradezinho. Hum, está legal. Está interessante. Nós temos aqui a nossa querida MKR, né? O case de sucesso do Tio Ghost. Inclusive, comprei MKR, passei nos membros, né? Chegou aqui nessa região dos mil dólares, que é um número psicológico, defesa. A gente percebeu que a gente teve realmente aqui uma pressão de compra nessa região. E por que disso, pessoal? Olha o gráfico semanal de MKR, tá? Eventualmente, isso aqui tende a repicar, tá? Não é certeza, porque não existe certeza no mercado, mas eventualmente isso tende a fazer um repique. E nesses repiques, a gente pode ter valorizações aqui muito altas, né? Aquilo que eu falo. Olhando aqui de baixo, pessoal, ninguém quer comprar aqui, né? Mas quando o preço sobe, aí todo mundo diz, ah, aqui realmente é um excelente ponto de entrada, mas ninguém tem coragem de comprar aqui. Então, esse que é o ponto todo, né? Inclusive, eu já tinha uma posição em MKR, né? Preço de entrada mais ou menos 1.370. O Gold estava amargando aqui um prejuízo de quase 30% e na região aqui dos mil dólares eu comprei novamente, né? Fiz o nosso querido DCA. E esse preço aqui de entrada de 1.360 já caiu aqui para 1.170, 1.180, não sei exatamente, tá? Mas já estamos aqui muito próximo do nosso zero a zero. Então, tendo estratégia no mercado, tendo caixa, eu falo muito para vocês, tem que ter caixa no mercado. não ficar saindo dando a win ou qualquer quedinha que já sai comprando, não faça com regiões de preço interessantes. Caiu 30, 40, 50%, aí você compra novamente. Não sai comprando cada correçãozinha que dá no esporte que isso aqui traz problemas, tá? Então, por exemplo, MKR, eventualmente pode dar um repique, mas gosto, o projeto é ruim, que fez isso, que fez aquilo, não me interessa, tá barato. Visto que em abril deste ano ela chegou a 4 mil dólares, né? Então, tem a oportunidade de comprar mil, né? É o exemplo da gasolina que eu sempre passo para vocês, né? Se tá 20 reais, ninguém quer comprar hoje, né? Mas se chegar a 20 e voltar para 15, você vai no posto encher seu tanque. Então, é esse é o pensamento. Então, temos várias opções dessas no mercado. Então, eu estou de olho em altos também, tá, pessoal? Não é nenhuma recomendação você sair dando a win, até porque é um momento bem delicado. Altos, eu só considero para trade. Trade, não vai fazer hold, você vai ficar preso em muitas moedas, você não vai saber fazer um bom DCR, um bom gerenciamento, uma boa estratégia, uma boa retirada de exposição, principalmente se você é novo no mercado. Então, a chance de você tomar um fumo muito grande aqui em altos é complicado, mas para quem já tem um pouquinho mais de experiência, trade, poxa, tá interessante as altos tão bem afundadas. E é aquilo que eu falo, se a gente romper o topo histórico do BTC, a gente pode ter repiques em muitas delas. Não estou dizendo que vai chegar novo topo histórico de altcoins, all time high, nada disso, tá? Mas qualquer repique aqui já está muito interessante. Mesmo que você não faça 20x, que nem muitos estão prometendo, poxa, mas fez 50% de lucro, meu amigo, é 5 anos na renda fixa para você fazer 5% de retorno no capital, então está interessante. E é aquilo, pessoal, você não vai esperar, por exemplo, a dominância do BTC desabar para daí você entrar, daí já é o final da festa das altcoins, né? Então é quando realmente a dominância está muito alta, como é agora, né? Muitos usam a dominância do BTC para tomar essas decisões, é que a gente começa a olhar. Não precisa dar win, tem que ter gerenciamento, eu sempre deixo bem claro aqui, mas realmente eu estou de olho em altos, né? Principalmente position, swing trade, está interessante, né? Lucros mais rápidos, né? Operações de trade mais curtas. Mas por hora, pessoal, mantenha o foco, mantenha a consistência, cuidado com esses recursos de curto prazo para você não cair no food da galera, né? O pessoal fica desesperado, é impressionante, né? A criação de conteúdo é muito do momento, muito do hype, né? Mantenha o foco, mantenha a estratégia, não fique trocando de análise que nem você troca de cueca, mantenha uma teoria e siga ela, né? Sempre com o gerenciamento de risco em ordem. Se cair ou se subir, o seu gerenciamento é que vai salvar você, não importa o que o mercado faça. E se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e se prepare porque a volatilidade promete ser bem forte essa semana. Muito obrigado e tchau!